Uma briga na região de Guanambi, no sudoeste da Bahia, viralizou aí nas redes sociais e chamou a atenção para o nível de descontrole, de ódio desses motoristas, né? Falta paz no trânsito. O condutor de um carro e um caminhoneiro começaram a discutir enquanto a pista estava fechada pelo veículo menor. O motorista ainda arremessa um objeto, bate no parabrisas, há aí uma troca de xingamentos entre eles, ele chega a abrir o porta-malas, olha aí, ele está abrindo o porta-malas e vai pegar um macaco para atingir o parabrisas do caminhão. O caminhoneiro chegou a dizer que tinha batido sem querer no retrovisor do veículo e iria indenizar o dono. A Polícia Civil e a Superintendência de Trânsito de Guanambi informaram que não foram acionadas nessa situação aí nesse caso, né? O que é que fica dessa situação que viralizou nas redes sociais? É que a gente precisa ter mais paz, mais tranquilidade no trânsito, com quem está ao volante, com quem está ali ao lado, né? Olha aí, precisa disso? Não precisa, esse é o tipo de coisa que a gente nem gosta de mostrar aqui no Bom Dia Bahia, que eu gosto de começar meu dia com positividade, viu? Mas a gente mostra justamente para chamar atenção, para você de casa, aconteceu, viralizou, mas é o tipo de atitude que a gente não quer, não precisa, a gente precisa de paz no trânsito. Está saindo agora, vai tranquilo, ó, vai com aquela tranquilidade aí, se acontecer, bateu, encostou, para ali rapidinho, conversa, se acerta, né? E não precisa dessa agressividade, porque pode acabar se tornando uma situação ainda pior. Já pensou se no outro veículo tem uma pessoa armada? Terrível, né? Então, esse tipo de coisa não dá para acontecer mais, gente.